Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que os fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E, bom, como já é de praxe aqui, né? Antes da vinheta, se você caiu aqui de paraquedas nesse Cubicast, esse podcast, ele é mantido pela GetUp, a empresa que te ajuda na sua jornada cloud native, tá? Se você é técnico, se você não é técnico e tá ouvindo aqui esse podcast, se você é meio técnico, como eu, assim, e tá meio perdido e precisa de ajuda nessa jornada, se você precisa de ajuda pra Kubernetes e segurança em Kubernetes, tá? É só falar com a gente. A gente tem alguns projetos open source que estão nascendo aí e são muito legais pra você poder cuidar do seu ambiente, que vale a pena, então você pode conhecer um pouco mais sobre nosso scan de segurança, tá? Lá em geta.io barra open source. Espero que você já esteja usando essa ferramenta, mas se não estiver, passa lá, for free, Vasco, grátis, é nóis, tá bom? Bom, voltando ao nosso episódio, hoje a gente tem a honra de pagar mais uma promessa aí. Eu vou na Cubicom e faço mil promessas, tá? Mas olha só, dessa vez eu tô pagando elas. Então, essa é mais uma promessa que eu fiz de um cara muito massa que a gente conheceu lá, Guilherme Carvalho, da Spiral, ou Spir, não? Spir. A gente vai descobrir exatamente como a gente fala isso. Mas, Guilherme, por favor, conta pra gente um pouco mais sobre você, pra quem, de repente, não assistiu ao Maratona e não viu o seu primeiro alô ali, conta aí um pouquinho. Quem é o Guilherme? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer aí pela oportunidade, é uma hora toda minha. Muito bom estar participando aqui, gostaria de agradecer aos ouvintes também. Bom, então, era um pouquinho sobre mim. Eu trabalho como engenheiro de software, vai fazer cinco anos já. Então, tem um pouquinho de tempo aí, mas já tive a oportunidade de ver bastante coisa, trabalhar com bastante tecnologia. Eu comecei trabalhando mais em startups mesmo, com stack, desenvolvimento com bio, desenvolvimento web, urban rails, depois eu fui especializando um pouco mais em back-end, cheguei a trabalhar um pouco com o blockchain, cheguei a trabalhar no mercado de fitec, de games também, e foi na indústria de games onde eu encontrei esse mundo aí de cloud. Comecei a trabalhar com o Google também. E, há um ano e meio, eu conheci esses dois projetos que a gente vai estar falando hoje, que é o Speak e o Spyder. São dois projetos open source, eles são graduados pela Cloud Nation, pela CWCF, e faz um ano e meio que eu trabalho mais especificamente no Spyder, eu trabalho com os contribuidores lá, ao lado dos maintainers. E, hoje, eu passei por todo esse, comecei nesse startup e passei pelo mundo mais corporativo e agora eu tô voltando ao mundo de startup aí, trabalhando na Sparrow. Os nomes são parecidos, a gente vai suprir o que é cada coisa, né? Tem o Speak, tem o Spyder e tem o Spyder, a sopa de letrinhas são bem parecidas, os três. E essa é uma startup, a Sparrow é uma startup fundada pelos maintainers de um desses projetos, que é o Spyder, e também por o engenheiro, que foi a responsável por manter aí os maiores deployments de Spyder, que a gente vai entender um pouquinho mais que a gente vai fazer. E é isso, basicamente. Muito massa, muito massa. Bom, então, chega de spoilers, a gente vai falar sobre Spiff e Spyder, que, na verdade, eu não sei muito o que que é, eu pesquisei um pouco, pedi ajuda pro próprio Guilherme pra alguns vídeos introdutórios e que eu vou deixar alguns links, a gente vai falando aqui de algumas coisas, os links vão estar aqui, mas a gente vai tentar traduzir pro bom e velho português aqui, né? Mas a primeira coisa que eu descobri é que Spiff é um acrônimo, né? Que é, vamos tentar no inglês aqui, bem, mal e porcamente, meu, que é Secure Production Identity Framework for Everyone. Tá bom, então vamos começar por aí, o que que quer dizer e quem é esse everyone aí que eu quero saber? Boa, bom, começando aqui, o everyone é literalmente todo, né? O Spiff, como eu falei, né, ele é um projeto mantido pela CINCEF, ele já tá no nível de graduação, né, então a CINCEF tem esses níveis de graduação de projetos. O nível graduado, ele é o maior, inclusive, porque é um projeto que é indicado pela própria CINCEF, para ambientes produtivos, é um projeto que já tá sendo utilizado por alguns projetos que a gente vai falar, e o que que é o Spiff, né, o que significa esse framework de identidade e seguro pra produção, pra todo mundo? Basicamente, ele é uma especificação, um documento mesmo, um documento onde ele define vários padrões que você pode seguir pra você alcançar o mundo ideal, assim, quando a gente fala de identidade dos serviços. E o foco dele é identidade, você conseguir distribuir de maneira eficiente, de maneira segura, de maneira automatizada, identidades dos seus serviços. E pra gente entender um pouquinho sobre, né, o que significa uma identidade, uma identidade só que pra que a gente precisa disso. A gente pode falar um pouquinho sobre a história, o que você acha. Massa, massa. Isso. É que eu acho que eu gostei muito do vídeo que, bom, óbvio que eu já esqueci o nome do cara que explica. É o Evan Gilman, ele é um dos main owners do projeto, né. Massa. Então, o Evan, a gente vai deixar aqui, mas tá lá na home também da Spire, né. Do SPF, que vocês estão focados em quem, né, na identidade de quem vai se conectar, né. Não como o ALF comum, né, que a gente tá acostumado, que é quem e o quê, né. O que essa pessoa vai fazer, ou essa identidade, né, tá atrelado a isso, né. Mas aqui o SPF é pra quem. É pra quem, exatamente. E uma outra separação importante, que eu sei que você contou muito bem, é que o Spifer é desenvolvido pra Workloads, né. Então, a gente fala sobre identidade de Workloads, não de pessoas. Ele não foi desenhado pra você distribuir e criar identidades pra pessoas, mas sim pra identidades. Então, desculpa, pra Workloads, pra serviços. Pra Workloads. Não viemos substituir o AD, né. Exato, exato. A parte de autorização fica fora do escopo do SPF, né. Massa. A parte de autenticação é incrível, porque uma vez que você tem identidade, você tem um formato, você consegue criar um formato que seja verificável de identidades, serviços, você consegue usar a própria identidade pra você ter a autenticação. Então, vamos supor, vamos pensar aqui, né. A gente tem o serviço A e tem o serviço B. E esses serviços, eles são internos, eles estão na nossa rede interna, eles não são serviços do lado de fora. Só que mesmo sem serviços internos, é muito importante que a gente tenha uma equipe de autenticação entre eles. Porque a gente, como a gente pôde perceber através da história da internet, você não... Nenhum ambiente pode ser considerado seguro, né. Um das arquiteturas seguras que estão mais em modo hoje em dia, que tem motivo pra isso, é a Zero Twitch Networks. Tem até um livro que eu gostaria de ter comentado. Pra quem não tá, pra quem não tá lendo o vídeo, é o livro do Zero Twitch Networks, né, da HowRide. Que foi escrito pelo David Newman, o Dirk Park. O Evan é o que é exatamente esse cara do vídeo, né, um dos maintainers. E basicamente, a ideia do Zero Twitch é você nunca confiar e sempre ver. Então, a ideia é que sempre, mesmo que você esteja dentro da sua mente externa, dentro da sua rede interna, você tem que ter esse mecanismo de autenticação entre esses serviços. Então, vamos supor que a gente quer que o serviço A, como o serviço B, a primeira ideia que surgiu, né, a partir do momento que a ideia do Zero Twitch veio sendo dividida, que você pode fazer, por exemplo, pra que o serviço A acesse o serviço B, é você usar um secret, né, você usar um segredo que seja compartilhado por duas aplicações. E, a partir do momento que a aplicação, ela tá imposta esse secret, né, dessa API key, por exemplo, ela consegue se autenticar ao serviço B. Só que aí a gente tem alguns problemas. Você tem alguns planos de como você vai gerenciar esse secret. E um principal problema, assim, que o pessoal gosta de demonstrar quando a gente tá falando de CID, quando a gente tá falando de autenticação entre serviços, é que você tem uma API key. E essa API key, ela, idealmente, ela tem que ser criptografada no serviço A, você não vai deixá-la em plaintext, porque alguém pode falar, só que o que acontece, se você for criptografar essa API key, você precisa de uma chave pra descritografar, só que essa chave, ela também, ela é sensível. Você pode ser inteligente, você pode usar um repositório, um secret, e armazenar essa chave pra descritografar. Só que, o que acontece, pra você acessar esse repositório, você também provavelmente vai precisar de um API key, ou um acende. Então, veja que a gente cai num problema de recursão, no qual, pra você garantir a proteção do acesso a um secret, você vai precisar garantir a proteção de um acesso a outro secret. O pessoal chama de, dentro do mundo secret, a gente chama isso do problema da tartaruga do fundo ou da tartaruga do final. que é uma analogia, acho que é de alguma mitologia que você tem, que o mundo, o universo, se não me engano, ele é sustentado por uma tartaruga gigante, que por sua vez é sustentado por uma tartaruga gigante, e embaixo dessa tartaruga gigante tem mais uma outra, é um problema de recursão. E, o que acontece aqui em sistemas heterogêneos que a gente tem hoje em dia, onde você tem vários serviços, tem bilhares de serviços, tem bilhares de containers, e tem, existe muita complexidade nessa comunicação, alguns não usando Kubernetes, outros não, pode estar em diferentes plugs. Você tem uma atividade muito grande de gerenciar todos esses secrets, toda essa autenticação entre esses serviços. E a ideia do SPIC é você chegar, que eles chamam de bottom turn, que é a tartaruga final. Então, o Kubernetes, ele seria a tartaruga final, ele seria a root of trust, a raia de confiança de todos esses serviços. E a ideia é que você, com um fundamento de identidade de serviços, você consiga fazer, garantir essa autenticação. Então, ao invés de você usar secrets, você usar um valor que você precisa proteger, você usa documentos de identidade. Então, se você tem um sistema que distribui identidades para os seus serviços, nesse cenário que a gente estava falando do serviço A e do serviço B, você simplesmente consegue criar uma política do serviço B, que fala, a identidade pertencente ao serviço A, consegue se autenticar comigo, e acabou. Você não precisa compartilhar nenhum secret, você não precisa gerenciar nenhum secret. e está feito. Aham, aham. O como a gente pode discutir um pouquinho mais, né, que aí tem muita especificação. Mas essa é a ideia. Legal, legal. Tá bom. Talvez antes do como, a gente podia talvez trazer alguns exemplos ou use case, assim, que você conheça, para tentar deixar mais claro para a galera que, bom, pelo menos até te conhecer, eu não sabia da existência, né. E é um projeto graduado, inclusive. Então, é algo production ready total. Então, é importante a gente conhecer e, de repente, a gente está quebrando a cabeça aí com coisas com voltes, sincronizar voltes e etc., né. Para quem já está pensando nisso, né, para quem está pensando na utopia do multicloud, então, é um problema a se levar em consideração, né. Como você vai sincronizar isso, principalmente para quem está pensando em multicloud, para disaster recovery, etc., né. Se você perder o lado do seu cloud que está com os seus secrets. Um abraço, né, amigão. Exatamente. Você tocou no ponto muito importante também, que é o multicloud, né. A maioria das plataformas de Google, hoje em dia, elas têm as suas próprias, as suas próprias formas de criar essas identidades. Por exemplo, na AWS, você tem lá a Instance Adidas, tem a Instance Adidas Guru. O grande problema é que isso, hoje em dia, não é padronizante. Tem serviço, ou seja, na AWS, não é tão trivial você fazer esses serviços comunitários que você está rodando na Google. Então, a Wispy também chega para isso, para você quebrar essas barreiras e criar um padrão que é global, por isso que é para todo mundo. Para todo mundo, ele seria para todos os seus usequakes e matchnaps. Você pode botar o SPIFI, na verdade, o SPIFI em qualquer cenário que você quiser. O SPIFI é só um protocolo para valer a sua especificação. Esse você falou sobre usequakes, né. O principal usequake do SPIF, né, do protocolo em si, então, é você fazer essa distribuição de identidades. Então, ele define lá na especificação qual é o formato da identidade. Então, que é o SPIFID, né, que é basicamente um URI, né, um Uniform Resource Identifier. Como o HTTPS que a gente usa no navegador para identificar um website, você começa com SPIFI, dois pontos, barra, barro, aí você tem basicamente como se fosse o namespace dos seus serviços ali que está rodando naquele domínio ali de segurança. Então, você tem um barro separador e você tem um identificador do seu serviço, que aí você pode usar o template que você quiser. E ele também propõe que você, que os seus serviços, ele comitem essas identidades sem precisar se o indicar. O SPIFI, né. O SPIFI, ele especifica uma API que ela é oferecida em cada nó. Então, você roda os seus workloads, no qual a sua aplicação, seu serviço, ele vai comunicar com essa API de forma local. Então, não é uma coisa aberta na internet. A gente usa um Unix Domain Socket, né, que é um Socket de Unix, basicamente você consegue rodar APIs para comunicar entre processos, né, não entre mapas. Todo comunicando ali dentro do mesmo nome. E o que acontece, seu serviço, ele consegue consumir essa API, a pessoa chama de, a especificação na verdade, deixa um workload API, né, API em workload. Então, ela consegue bater nessa API e abrir uma identidade para ela. E essa identidade, ela tem um formato, né. Então, ela, ela vem, ela vem em dois formatos. Ela vem em forma de documentos fotográficos, que você consegue verificar. E não adianta você só ter esse SPIFI que eu falei, e você apresentar para outro serviço, como é que ele vai confiar que você é quem disse que você realmente é? Precisa verificar isso de alguma forma. Por conta disso, esses documentos, que chamam de SPIFI, né, falando alguns termos até do pessoal aí, conseguindo entender quando for pesquisado, com o SPIFI. Eu sei que tem bastante conselho. O SPIFI, ele significa, é o SPIFI verifiable identity document, né. Seria o documento verificável do SPIFI. E a ideia é que você pegue esse identificador, com esse string, que eu acabei de falar, que é o SPIFI ID, e você imbuta esse string. Você vai imbutir esse string em um documento, um pictograma, o que ele pode ser um token JWT. Que a gente já está acostumado a utilizar em uma autenticação de serviços. Você consegue criar claims entre esse token, você consegue assinar esse token. Você também pode ter o SPIFI no formato de certificado, certificado de caldo. Semelhante a esse que a gente usa na web, né. Então, a grande vantagem do certificado, em comparação, é que no caso do certificado, você consegue, você tem uma autoridade certificadora que está garantindo a aposta desse certificado. Então, a gente chama de Certificate Affordes, né. Então, são um conjunto de empresas que são credenciadas a assinar certificados intermediários. Você consegue confiar que quem está imposto dentro de um certificado, realmente teve a permissão de receber. Então, você tem essa especificação, que é o formato, que é o SPIFI ID. Você tem essa especificação, que é uma API que vai distribuir esses documentos. Você tem a especificação do documento, que é o SPIFI ID. E a ideia é que os seus serviços, eles não precisam de segredo nenhum, para se comunicar com o SPIFI. Ele vai ver a identidade dele, que é esse documento. E com esse documento, ele consegue fazer uma série de coisas. Que é a gente entre os usuários deles, né. Então, você pode usar esse documento para a primeira autenticação. Você consegue fazer o seu tipo de apresentar esse documento para outros tipos de férias. Basicamente, autenticar. Então, eles conseguem validar com você, que é um documento válido. E que a identidade deve ser utilizada realmente nessa identidade. No caso do certificado. Do serviço do certificado, você consegue garantir uma criptografia nesse canal de comunicação. Então, entre os serviços sociais, se você usa o certificado para autenticar, você consegue usar o PLS. O PLS é baseado no certificado. Então, toda comunicação, quando você usa o certificado para criar essa comunicação, toda essa comunicação, ela é inevitável. Você consegue garantir essa confidencialidade. Também é um fator muito importante hoje em dia. Principalmente para aplicações que lidam com informações simples. Clicar naquele termo de follow-up, acho que você não vai confiar, sempre verificar. E, basicamente, esses são os use cases, assim, mais básicos que o Spiff. Só que, assim, hoje em dia, ele é utilizado para várias coisas. Você pode utilizar ele também para você comunicar, por exemplo, com algum recurso da WS, sem precisar de API Key ou Times. Você pode usar o Spiff. Você pode usar a identidade do seu serviço para comunicar com a WS. Somente apresentando a sua identidade. Para explicar exatamente como isso funciona, acho que devaria muito tempo. Assim, você pode... Ele tem suporte a algo-wise, por exemplo, né? Você consegue se colocar um 10 de contas ali. Então, você consegue... Com a sua identidade, você consegue se autenticar com o seu serviço. Você consegue evitar a comunicação. Você consegue... Você consegue entrar no que... Um termo também que está ficando bem famoso hoje em dia, que é o secret list. Não sei exatamente como pronuncia, mas é basicamente... Se traduz para cincislas, né? Então, você... Se você tem essa identidade, e essa identidade, ela é valorizada dentro do seu ambiente, sua aplicação, ela não vai precisar de um secret para falar com um banco de dados. Não vai precisar de um secret para falar com a WS, e nem com outras aplicações do seu banco. Isso é um outro benefício que ele faz. E você pode usar isso dentro do Service Match também. Você não necessariamente precisa alterar a sua aplicação para consumir a CNA. Você pode fazer isso, né? Então, o SQL tem várias SDKs, diferentes linguagens. Tem Rush, tem Go. Acho que JavaScript também, Java. Mas você não precisa alterar. E tem Java, cara. Tem Java. Não acredito. Tem tudo. Eu já fiz uns commits, inclusive, na SDK do Java para implementar umas features lá, e foi tenso, né? Trabalho pesado. É pesado, cara. É pesado. Não só mais que o Rush. O Rush eu ainda não meti as caras ainda. Mas você tem essas várias SDKs, basicamente, para consumir essa API, né? E o SPF, assim, né? Como eu falei, ele só especifica o modelo dessa API. Ele não implementa de fato. E aí, quem implementa de fato, por isso que a gente estava falando, é o Spy, que é uma implementação open source do SPF. E, bom, falando sobre os cases, eu acho que eu listei um dos principais aqui. O pessoal está usando ele. Está usando, né? Basicamente, quando você tem esse sistema de identidade forte, verificável no certo sistema, existe uma miríade de possibilidades que você pode usar. Eu sei que está tendo descobertas aí, para estar usando junto com o Syscore, por exemplo, para você garantir segurança no supply chain. Eu sei que o pessoal está pesquisando bastante sobre um termo que foi uma coisa que eu vi recentemente, que acho que me chamou bastante atenção, que é computação confidencial. No ramo da segurança. Não sei se exatamente isso é novo. Mas, basicamente, a ideia é que você encripte a memória do seu executado, né? Você pode ter o dado encriptado quando você está armado, quando ele está armazenado. Você pode ter o dado encriptado quando ele está em trânsito, né? Os canais de computação. Só que para aplicações muito confidenciais, você tem que encriptar, inclusive, a memória. Quando esse dado, né? Esses segredos estão sendo processados de memória. E aí, tem pesquisas em cima do Steve sobre isso, para integrar com essa computação confidencial de universidades brasileiras. Então, assim, são várias dicas que eles, mas a ideia principal é que, no Steve, você tenha essa garantia de um sistema de identidade dos seus serviços. Com isso, você pode alcançar várias coisas. Eu gosto de sistemas únicos, viu, cara? Principalmente que a gente fala, e eu brinquei com a utopia do multi-cloud, mas é porque as clouds não querem que o multi-cloud exista. Essa é a verdade, né? Eles querem dificultar ao máximo, né? Eles querem que você faça multi-cloud dentro da cloud deles. Vai sentir, né? Então, alguém tem que explicar para eles o que multi quer dizer. Mas, eu gostei do que você estava falando e fiquei pensando sobre isso, que a gente tem falado muito sobre plataforma, né? E quando a gente fala sobre o próprio control plane, quando a gente fala sobre o pulume, esses integradores, assim, né? Que ele vai desde o Kubernetes ali até a sua nuvem. É muito legal você poder ter uma única identidade, né? O único formato que você possa falar com todas essas aplicações, né? E cada vez mais a gente consegue integrar com outros serviços, mas sem precisar ficar fazendo uma gambiarra no meio, né? De que em algum momento essa secret eu vou ter que exportar e de algum jeito eu transformo, ou eu vou lá no Vault e pego minha AWS Key para poder criar um S3, sabe? Então, poder usar isso, né? Num único formato, eu acho que cresce o conhecimento do time, o domínio sobre uma certa ferramenta, né? Então, quando você está usando uma única ferramenta, todo o seu estudo vai para ela, né? Então, você ganha know-how, você ganha consistência nessa ferramenta, né? E você consegue ir um pouco mais longe. Igual você estava falando agora, né? Sobre universidades e que é muito legal. Eu vou perguntar um pouco mais sobre isso, mas que você consegue ir um pouco mais longe, né? Inclusive, usar para a própria AWS e estar usando o mesmo formato lá embaixo nos seus microserviços. que, em teoria, né? Você vai ter muitos microserviços e você não vai fazer deploy de todos eles no mesmo namespace, você não vai fazer... Você vai seguir toda a regrinha, né? Mas parece, ao mesmo tempo, que quando a gente vai seguindo isso, a gente está colocando camadas de dificuldade, né? A gente está... Quando a gente tenta seguir zero trust by the book, as coisas ficam complexas ali no meio do caminho, né? E a gente precisa verificar tudo, precisa... E aí, parece que, tipo, ah, cara, sério, pô, está dentro da minha rede aqui. Até não estar mais, né? Está tudo junto dentro da rede. Não precisa de uma identificação entre os serviços. Ninguém vai invadir. Uhum, exatamente. Até virar o case da Octa, né? Exato. Nada a ver. Não estou falando mal. Pode acontecer com todo mundo, tá bom? Se alguém quiser me crucificar agora, não precisa. A questão não é se vai acontecer ou não vai acontecer. Exatamente. E eu acho que o que eu... Um conceito legal que eu... Depois eu procurei um pouco mais e descobri que... Muita gente já usa isso há muito tempo, né? Que é o blast radios. Eu acho que é esse o lance, né? Que é, tipo, qual vai ser o raio dessa explosão, né? Então, tipo, se alguém cair dentro da minha aplicação, Quão longe ele vai conseguir ir, né? Porque, como você disse, não é quando. Não é se. Quer dizer, não é se. É quando. Vai acontecer. Você vai ser o sorteado em algum momento. E aí, tipo, quão longe esse cara vai conseguir ir, né? Eu estava brincando com o case da Octa, mas é por causa que eles noticiaram assim, né? Que, não, a gente segurou aqui em 1% e tudo mais. E depois, investigando mais, eles descobriram que foi muito maior o rombo ali, né? Mas aí, tipo, cara, como eu posso tentar minimizar isso ao máximo, né? Esse é o objetivo. O objetivo não vai existir, né? Consenso em segurança que não vai existir 100%. Alguém sempre está estudando mais um pouquinho e viu uma brecha. Então, eu gostei bastante disso, né? Do pouco que eu estava entendendo, para que a gente possa caminhar cada vez mais para esse multi-cloud, né? Para a gente poder ter cada vez mais isso integrado e conseguir consumir de uma forma segura, né? Tanto dentro do meu cluster quanto fora, né? Bom, então, cara, esse negócio do multi-cloud é até um dos outros cases, né? Que eu esqueci de comentar que é isso. Quando você tem essa identidade de forma cadernizada, como você pode perceber essa identidade, ela é agnóstica à plataforma, ao ambiente que você está rodando. Então, um dos use cases também que é muito utilizado, que é muito importante, é você conseguir integrar dois ambientes, né? Seja duas empresas diferentes ou dois audio providers diferentes. Se você está usando isso em ambos os lados, fica muito fácil de você conseguir fazer a autenticação deles seus. O principal motivo disso é que eu falei de três especificações que o Spiff tem, sim. E eu falei somente de três, né? Das três primeiras, mas ele tem uma outra que chama de Spiff Federation, né? É a federação de Spiff. O que acontece? Quando você usa o Spiff, você tem esse conceito que eu falei, que é o Trust Domain, que é como se fosse o escopo ali de segurança. E esse escopo de segurança do Trust Domain, ele pode ser, por exemplo, a sua empresa. Você pode separar por ambiente, você pode ter um Trust Domain por dev, prod, staging, você pode ter por área da empresa, sei lá. A área financeira, os serviços financeiros da minha empresa, elas tem que ter um contexto de segurança separado da área de comércio, por exemplo. Você pode ter um Trust Domain para comércio, um para a parte financeira. E a grande ideia é que esses Trust Domain, esses escopos, eles são escopos delimitados pela autoridade que vai assinar esses documentos. Ou seja, você tem um conjunto de chave privadas que vai ser utilizado para assinar os documentos do SBIT, tanto o JWT como o certificado. E o que acontece? Com a federação Spiff, você consegue estabelecer uma área de confiança entre os Trust Domain. Então, por exemplo, quando você está dentro de um Trust Domain, você consegue, de forma muito fácil, falar com o seu serviço A, confiar no seu serviço B, na identidade do serviço A, ficar na identidade do serviço B. Isso é automático, você consegue estabelecer as suas índices de autenticação. Elas funcionam por default. Agora, quando é um Trust Domain diferente, você tem que estabelecer uma federação deles. Estabelecer essa federação é tão fácil quanto trocar um público de chaves. Chaves públicas não são segredos, elas não são... Você pode transitar elas, tem que ser no canal. Ele tem a integridade dos dados para ninguém entrar no meio e alterar nada. Mas você faz essa troca de chats públicas, você consegue fazer o seu Trust Domain. O seu Trust Domain A, por exemplo, e confiar no Trust Domain dele. Então, em cerca de minutos, você consegue fazer os seus serviços. Para a sua empresa confiar em serviços de uma outra empresa, de um outro cloud provider. Isso é uma coisa, assim, que é sensacional mesmo. Massa, massa. Se você for fazer isso do jeito tradicional, dependendo da forma que você vai fazer isso, é um possível. Você vai ter um milhão de chats para se integrar com outra empresa, com outro cloud provider, com a AWS, com a Google. Mas quando você tem isso de maneira uniforme, você consegue centralizar todas as necessidades em uma plataforma. Então, essa é a questão da multi-cloud, cara, é sensacional. Massa. E a gente vê direto isso acontece, né? De uma empresa adquirir outra, ou adquirir um produto, e aquilo já está rodando, né? O cara pensou na autificação dele, na cloud dele, né? Então, isso facilitaria muito, né? Tudo que a gente consegue integrar, ou ter um único formato, facilita demais, né? Facilita demais, sim. E é o que eu falei para você, cara. Imagina você integrar, por exemplo, um serviço de uma outra empresa, e a única coisa que você precisa fazer é você federar o seu sistema espírita. Então, você ter essa facilidade de criar e estabelecer, simplesmente estabelecer um nível, e automaticamente os seus serviços poderem, você poder criar políticas de autenticação dos serviços dessa outra empresa, é uma coisa muito valiosa. E uma coisa interessante que você falou do Glass Rages, né? Então, você ter essa identidade dentro da sua rede de valor, esse sistema de identidade, você garantir a autenticação dos seus serviços, como o Spiff pode reduzir o Glass Rages. Porque vamos supor que uma dessas máquinas, um de service, foi complementar. O hacker lá, ele conseguiu ganhar acesso a essa máquina, conseguiu rodar um shell, vamos supor que o Arcas, tá? O que ele vai conseguir fazer, ou, tá? Não no caso tão maçante assim com o shell, mas vamos supor que ele conseguiu pegar a identidade dessa máquina. Vamos supor, no caso do SVIT JWT. Se esse SVIT for comprometido, ele não vai conseguir fazer. Porque primeiro vai depender da sua política de autenticação, porque todos os seus serviços contatos, se não autenticados entre si. Então, ele só vai conseguir acessar em teste os serviços que ele está autenticado acessar. E o tempo que ele vai ter pra fazer isso, pode ser muito. Porque uma outra coisa que ele estabelece, é você rotacionar as chaves que são utilizadas pra emitir essas identidades. O que acontece, essas identidades, não é que a identidade se é rotacionada, mas os documentos de identidade, os SVITs, eles podem ser rotacionados, por exemplo, a cada 10 minutos. Então, se algum documento for comprometido, a gente vai ter 10 minutos pra fazer o que ele quiser, somente no escopo de autenticação que ele vai ser executado. quando ele está habilitado. E assim, esse lance de você rotacionar é uma coisa que é muito útil. E é muito difícil de se conseguir quando você fala que não é estrutura convencional de infraestrutura de chave pública, por exemplo. Com certeza. Se você vai gerenciar, você pode, você mesmo falar, vou criar o meu padrão, eu mesmo vou gerenciar um certificado pra cada servidor. Beleza? Como é que você faz pra revocar o certificado? Como é que você faz pra rotacionar de forma automática esse certificado? Esses certificados é muito difícil. Então, isso estabelece isso também. Tem uma rotatividade, isso é configurável, uma rotatividade automática sem downtime nas suas aplicações. Sim, total. E que isso, inclusive, é necessário quando você vai, o seu plano de segurança em ordem, né? Qual é a rotação que você vai fazer sobre as suas senhas, né? Eu, o Ivan, ele fala sobre isso, né? Sobre esse tempo de expiração, né? Das senhas. Que isso resolve, cara, isso resolve muitos problemas, né? Porque, olha, o cara vai ter que ter muita sorte de cair lá no minuto zero pra ele ter 10, né? No nosso exemplo aqui. Então, no pior dos casos, ele teria esses 10 minutos de rotação de cima. Talvez nas básicas, né? Nas lições básicas. Só que é difícil de implementar. Principalmente quando a gente, quanto mais distribuído é o sistema, mais difícil é de implementar isso. Mais difícil é de controlar, né? E tudo que eu aprendi até agora sobre Spiff, ele tá focado nisso. Tá focado em resolver esse problema de identidade. E eu gosto... Tem uma coisa que eu gosto no Linux, que é essa... Esse mantra. Que é, faça uma coisa e faça ela bem. Cara, isso é muito legal. Porque quando a gente vê, tipo, no Windows... E eu não tô falando... Calma, gente. Eu não tô falando dessa bobagem de Windows versus Linux, tá bom? Eu tô falando versus as switches, né? Ah, eu tenho uma suíte aqui que faz uma pá de coisa. Ah, eu tenho a suíte de segurança que faz milhões de coisas. Cara, quem faz tudo não faz nada. É... Se você é bom naquilo, é... Cara, você é especialista naquele negócio. Você vai até o beat. É isso. Eu faço isso aqui e eu faço extremamente bem. Eu faço extremamente performático. Eu resolvo os problemas, né? Não tô deixando lição de casa aqui, né? Eu acho isso muito da hora. Cara, isso é... É assim, é... É o ideal mesmo. E é o que você falou. O SPIF, ele tem ambas as coisas, né? Então, o escopo dele é bem delimitado, então. Uhum. Bem específico. O escopo dele é identidade, cara. Você garantiria essa distribuição de qual você pode ficar de identidade nos seus deployments, nos seus ambientes de serviço. Ele não fala sobre autorização, mas você pode integrar ele, por exemplo, no OPA. Você consegue criar políticas no OPA, pra criar autorização. Com base nos SPIFs, você consegue fazer isso no Istio, né? Uhum. Você consegue ter a política dentro do Istio no iBoy também. O Istio usa no iBoy, no final das contas, né? Mas você consegue criar filtros no iBoy também. O iBoy também tem suporte. Então, a gente tem visto cada vez mais tecnologias adotando o padrão de SPIF. Porque eu acho que, a longo prazo, vai ser, assim, um padrão, de facto, pra identidade. E sobre fazer bem feito também, cara. É uma coisa que o SPIF, ele proporciona. Até pela história dele mesmo, né? Se a gente for falar sobre a história do SPIF, de onde surgiu essa especificação e demais. Ela foi criada assim, né? Se você pesquisar, tem um livro, depois eu posso compartilhar. A gente tem um link que é o Solving the Bottom Turtle Problem, né? Que é resolver o problema da tartaruga que eu falei lá no começo. E lá ele explica a história. O SPIF, ele foi idealizado inicialmente por um grupo de especialistas de segurança. E um dos principais foi o próprio Joe Bader, né? Engenheiro fundador do Kubernetes. Só. Lá em 2016. É só isso. Lá em 2016, cara, ele começou a pensar sobre esse problema, né? De uma forma mais pragmática, não só dentro da Google. Porque o que acontece? Tem uma série de especialistas de segurança, de empresas muito grandes. Por exemplo, Netflix, Super, Prompto B, eles se juntaram. E eles perceberam que muitas dessas Big Techs, elas já tinham resolvido o problema de identidade. Só que cada uma tinha feito de um jeito para resolver um desse jogo. E eles chegaram, então assim, a Google tem soluções, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente qual que era o nome, mas eu acho que é Google Loas. Eu não lembro exatamente qual que era o nome. Tem o Metatron do Netflix, que é um projeto para identidade. Eles perceberam que, cara, cada uma das Big Techs estavam implementando. Resolvendo esse mesmo problema que todo mundo tem, que é problema de identidade. Cada uma de um jeito. E aí, em 2016, eles se juntaram. Se juntaram lá no, acho que no campus da Netflix. Se juntaram uma série de especialistas. Só o pessoal gabaritado. E eles definiram vários aspectos do Spiff. Então, o Spiff é um projeto que nasce de indústria. Ele vem da indústria. Ele veio da indústria. E ele foi elaborado com muita atenção. Porque a ideia é que ele seja utilizado também por essas empresas. A Looper, por exemplo, foi uma das empresas que estava lá desde o início. Hoje, ela utiliza o Spiff para gerenciar identidade. Acho que não sei se há milhares ou milhões. Mas tem muito, muito serviço. A Looper tem muito serviço. A ByteNames, por exemplo. A dona do TikTok. Eles tem o maior decode spy do mundo. É uma coisa absurda. Então, assim, é uma tecnologia que ela é desenvolvida. Para você utilizar em produção de sistemas. De produção mesmo. De alta carga, inclusive. Só que ainda não é muito difundido, né? E existem alguns motivos para isso. A gente pode falar também. Mas essa é a ideia do Spiff. Massa, massa. Da hora. Tá bom. Então, talvez, antes de falar do futuro, né? Eu queria ligar a nossa bola de cristal antes disso. Então, quais seriam os motivos, assim, na sua opinião e experiência, assim? Porque a gente não ouve tanto falar. Ou talvez porque a gente escuta muito mais falar de soluções integradas, né? A gente já citou aqui algumas vezes o Vault, por exemplo, né? E que essas soluções são bem mais difundidas, assim, do que o próprio Spiff. Boa. Então, acho que um dos principais motivos para isso é que... Acho que, naturalmente, por ser uma coisa bem específica, um projeto bem específico voltado para a segurança. Inclusive, muitas vezes, é deixado o Head Lab das vezes ou um lado tão importante. Aham. Acho que esse pode ser um dos bons motivos. E eu ouro que, assim, ele não é tão difundido tanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil, assim, eu tenho que confessar que... Não ouvi muito falar. Não ouvi muito os Cades ainda de redes brasileiras usando. Mas lá fora, ele é totalmente utilizado. Eu já sei alguns aqui. Eu gosto de usar o Uber, utilizar o Spiff e o Spy para gerenciar as digitais. Tem a Netflix, tem a GitHub, a ARM, a Intel, várias outras. E outras empresas grandes, maiores ainda, né? Vão começar a utilizar também. Mas a questão é que, além de ser um projeto bem específico, né? Então, você só vai conhecer sobre ele se você está procurando, se você está inserido nesse contexto de segurança. Se você está tendo um problema de gerenciar toda essa questão de identidade, autenticação. E outra questão é que, às vezes, pode ser um pouco passante a curva de autentizado. Principalmente porque é uma coisa específica, né? Então, a gente falou aqui de alguns termos, por exemplo, né? Por exemplo, os documentos de identidade. Então, JWT e certificado. Você tem uma quantidade enorme de conteúdo. E um outro motivo, aí a gente não está falando do Spiff e já falando do Spyder, né? Eu acho que a gente não apresentou o Spyder oficialmente, mas o Spyder, ele significa Spiff Runtime Environment. Seria basicamente a implementação, por exemplo. Uma das implementações. Hoje é a única open source que existe. E o que acontece, né? O Spyder, ele é baseado em uma arquitetura orientada a currins. Então, você tem vários currins para você conseguir utilizar o Spyder em qualquer ambiente que você for. Você pode usar ele para rodar o Spyder em VMs, rodando na Cloud. Você pode rodar o Spyder em on-premise. Você pode rodar na Azure, na GCP. Você pode rodar ele com containers. Você pode rodar ele com processos rodando no seu ambiente mesmo. Você pode rodar ele com workloads falando no Windows, no Kubernetes. E o que acontece é que existem muitas opções. Existem muitas formas de você rodar o Spyder. E algumas pessoas, algumas vezes, acabam ficando perdidas com isso. Por isso que está sendo mais comum de... Existem vídeos, né? Apresentações explicando o que você usa o que. E sendo mais realista, né? Como você usa o Spyder. Existem muitas opções de você usar. Então, essa flexibilidade é boa ao mesmo tempo. Só que ela faz esse overhead de você ter que ler a documentação do Spyder. E você entender os plugins que ele tem. A intenção de bastante por mim. E é isso. Mas, assim, eu acho que a minha intenção é trazer. Através desse podcast e de outras iniciativas. Que eu vou estar trabalhando em conjunto com outros contribuidores. Por exemplo, uma coisa que é simples. Traduzir o website. A gente hoje só tem o website que é escrito em inglês. A gente não tem. Em inglês. Mas, cara, se a gente conseguir trazer para português. Vai abrir muitas formas. Principalmente para o Brasil, né? Para empresas brasileiras começarem a usar esse tipo de tecnologia. Porque, como você pode perceber. Você tem esse ambiente todo integrado. Você tem facilidade em muitos problemas que muitas empresas hoje em dia. Uma outra coisa a ser feita, por exemplo, também. Traduzir o livro. Que é o curso. So with the bottom curve. Ele é um livro que ele explica assim. De cabo a cabo. A história do Steve. Do Spy. Em todas as configurações. Em todos os países. Como você escala o Spy. Então, eu acho que são esses os motivos. Assim. É uma coisa específica mesmo. Mas, eu acho que com o tempo. Isso tem se tornando cada vez mais um padrão. Definitivo. Para quase todas. Se você, por exemplo. Explorar o ecossistema da CMC. Você vê aquele. Calha masquinho. Aham. Serviços lá. Você vai ver que o único que trabalha sobre identidade de serviços. É o Steve. São os únicos projetos que se ousaram. E eu acho que. Como é uma especificação Steve. É uma especificação. Já está consolidada no mercado. Está assim. Cada vez mais amplamente. Acho que. Acho que ela vai ser a. A padronização assim. Mais indicada. Para quem quiser. Explorar esses problemas. Massa. E eu acho que. Duas coisas que você disse. É muito específico. E às vezes. É colocado meio de lado. Né. E a gente tende. A. Priorizar. Um deploy. Priorizar. Que a aplicação esteja no ar. Né. Para. Tudo bem. Eu vou resolver isso depois. Né. Débito técnico. E etc. Que ninguém nunca olha. Essa maldição. Desse débito técnico. E que. Essas coisas vão sendo postergadas. Né. Vai ficando para trás. Assim. E a outra coisa. É que. É específico. Mas necessário. Segurança. Não pode ser. Tão. É. Eu não quero ficar no postergado aqui. Mas não pode ser colocado tão de lado assim. E. Talvez. Quando a gente. Nos. Nos primeiros capítulos de Zero Trust. Né. A gente. Já vai cair nisso. E a gente. Já vai cair nesse problema. Em como resolvê-lo. Né. Então. Eu achei muito legal. Foi muito legal te conhecer assim. E. Saber da existência. Isso. Porque eu vivo dentro desse mundo. Do landscape da Kubernetes. Da CNCF. Né. Então. Cara. É muito. É muito legal. Eu queria. Um adendo aqui. Então. Que a gente falou um pouco. Sobre. Pesquisas. Que tem aqui no Brasil. Da USP. Da. De outras. Universidades aqui. Brasileiras. Sobre. Trabalhos com SPIF. Então. Queria. Que você pudesse contar um pouquinho mais. Sobre isso assim. Né. Já que você tocou nisso. Sobre. Outros trabalhos. Que a gente pode contribuir. Para a comunidade. Conhecer mais. E ter. Talvez. Mais essa ferramenta. No seu. Cinto de utilidades. Aí. Com certeza. É. Como contribuir mais. Com isso. Cara. Meta as caras. Utilize. Se não funcionar. Abre uma ítua. Do SPIF. Ou então. Entra no nosso canal do Zé. O canal do Zé. Do SPIF. Cara. A comunidade. Do SPIF. Do SPIF. Elas são. Meio que unidas. Assim. Porque. São projetos. Relacionados. E. É uma comunidade. Uma comunidade. Muito aberta. Então. Você vai encontrar. Vários. Vários. Você consegue. Vários. 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 grandes. Isso pode auxiliar. Bastante. Mas. Não. Acanhado. Perguntar. Ou me chamar lá. A gente pode até criar um canal. Do Brasil. Isso é uma coisa que a gente não tem. Por exemplo. Um canal do Brasil. lá dentro. Ou de experiências de empresas brasileiras. Seria muito valioso. Legal. Mas. Criar eixos. Perguntar. E aí. Falando sobre pesquisa. Isso é uma coisa que é. Interessante. Atualmente. O Brasil. Ele é o líder. De pesquisas acadêmicas. As servas. Que massa. De longe. Cara. Eu fiquei impressionado. Assim. Quando eu comecei a trabalhar no Spy. Eu. Eu conheci trabalhos. Assim. Muito legais. Da Universidade Federal de Campinas Grande. Eles estão trabalhando. Como eu falei. Né. Eles. Na verdade. Eu acho que já saiu um paper sobre isso. Sobre integrando o Spy com o Scone. Que é um outro projeto. Que cuida dessa questão. De computação. Confidencial. Né. Então. São para workloads. Completamente sensíveis. E você usa essa tecnologia. Para equipar dados de memória. E dentro da execução. E você usa o Spy. Para garantir a identidade. Do serviço. Do Spy. Ele é esse modelo. Que está sendo mais adotado. Que é muito seguro. Muito. Muito reliable. Muito confiável. E você tem. Por exemplo. Um projeto. Também. Também. Hoje em dia. Ele está acontecendo. Tem um canal. Dentro do Slack. O Spy. É um projeto. Que está aberto. Qualquer pessoa pode entrar. Eles tem reuniões. Acho que são quinzenais. Faz um tempo. Já que eu não entro. Que eu estou. Atarefado. Mas basicamente. Tem um conjunto. De universidades brasileiras. Algumas aqui. Que eu vou lembrar. Eu acho que tem muito mais. Universidades que estão integradas. Nesse projeto. Tem a Universidade do Estado. De Santa Catarina. E a própria UTS. Eles estão fazendo pesquisa. Para. Sobre. Especificamente. O documento. Do SPIF. Do documento de identidade. Hoje. A gente tem. JWT. E a gente tem. Certificado digital. Certificado X01. Eles estão estudando. Assim. Forma de você. Tem um novo tipo de documento. Do documento. Do documento criptográfico. Que é mais performático. Ou as vezes. Que você consegue. Carregar mais informações. Dentro desse documento. É um documento. Por exemplo. Que você consegue. Ver todo. Tracing. De todos os serviços. Pelo qual. Seu documento. De identidade. Passou. Você consegue. Ir adicionando. E assim. É um trabalho. Muito interessante. Ele está sendo feito. Há um tempo. E. Pessoas muito. Muito. Assim. Cara. Muito inteligente. Mesmo. É muito legal. Participar das reuniões. Porque você vê. Que. Os mententers. Eles entram nas reuniões. Para ajudar a opção. E é muito legal. O Brasil. Liderando. As pesquisas. Nessa área. Existem outras pesquisas. Eu só citei. Essas duas. Mas eu só queria. Citar. Só que é uma coisa. Muito interessante. Porque as vezes. A gente acha. A gente. Tem a síndrome de vida lá. A gente acha que. Na área acadêmica. A gente está na frente. Mas isso que é engraçado. Porque na área. Na área da indústria. Mesmo. Na área comercial. Eu acho que ainda tem espaço. Para as pessoas. Sim. De implementação mesmo. A gente tem espaço. Sim. Com certeza. E. Talvez. Então aqui. Queria abrir um espaço. Para fazer uma pergunta. Que. Na área de implementação. É aí que a. Spiral. É aí que ela entra. O que seria. De fato. Me ajuda. Todas elas. Parecem. Um. Espírito. 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 Ele me lembra. Ele me lembra. É verdade. É verdade. É verdade. Eu sempre lembro. E tem um. Espírito. É difícil de falar. Boa. Área de implementação. Então. A gente. A gente. Não chegou a entrar muito detalhes. Sobre. Como funciona. Toda essa distribuição. Certificados. E tudo mais. Mas. O. Spiral. Ele faz isso. Através. De. Arquitetura dele lá. Que tem. Basicamente. Dois componentes. Que é o servidor. Spiral. É o servidor. Que ele vai ser. Responsável. Por emitir. As identidades. Gerenciar. As chaves. Que ele vai utilizar. Para assinar. Os componentes. E você tem o Agent. Que o Agent. O Spiral Agent. Basicamente. É um agente. Que vai rodar. No mesmo. Code. E ele vai disponibilizar. A workload. Então. Ele vai. Permitir. Seus workloads. A se conectarem. Localmente. A SPI. E reabrir. A sua identidade. Toda essa. Luta. Dessa. De rotacionar. De você. Descobrir. Você faz. Uma introspecção. Se você lembra. Que foi. De autenticação. Mas como é. Que você sabe. O que é. Aquele serviço. O Agent. Ele faz. Uma introspecção. Pega. O ID. Do processo. Que ele está chamando. E ele. Tem vários. Do container. A imagem. Do container. Ele pode usar. Chamar o locker. Daemon. Para saber. Qual que é o container. Ele pode chamar. O kernel. Do Linux. Para saber. Qual que é. O binário. Do executado. Que está chamando. Enfim. Ele cuida. De toda essa parte. De fazer. A introspecção. E remover. Não remover. Mas coletar. Essas informações. Informações. Sobre esse serviço. E com base. Nessas informações. Ele geria. As identidades. O que acontece. É aquilo que eu falei. O Spyder. Ele tem muitos plugins. Então. Para cada. Uma história. De. Algum portal. Ele nasceu. Ele conectou. Nessa API. E. Pegou. A sua identidade. Existem muitas lutas fáceis. Nesse processo. E o Spyder. Ele provê. Vários plugins. Para cada uma. Dessas. E esses plugins. Pode ser. Usando AWS. GCP. Especificar. Você pode usar. O Spyder. Com Kubernetes. Kubernetes. E o que acontece. É que. As vezes. Para você conseguir. Usar o Spyder. Você tem que ter. Uma equipe. Muito boa. Que vai conseguir. Com certeza. Esse log. Gastar dinheiro. Bastante dinheiro. Às vezes. E. Às vezes. Pode ser difícil. Dependendo. Se for. Um caso. De um específico. Pode ser. Complicado. Assim. Acho que. Isso é uma coisa natural. Mas a questão. É que. Às vezes. Pode ser. Complicado. Você vai precisar. A vender. Coisas novas. Você vai precisar. Aprender. Como alguns. Componentes. Por exemplo. Se você. Está usando. O EKS. Por exemplo. Você pode usar. Um plugin. Da AWS. Uma das partes. Do fluxo. Vai ser. O agente. Se conectar. Mas como. O agente. Se conecta. Ao servidor. Esse agente. Vai precisar. Ter uma identidade. Também. É. Zero Trust. Se você está. Oferecendo. Uma tecnologia. Zero Trust. Tem que usar. Zero Trust. Também. Esse agente. Por exemplo. Ele precisa. De uma identidade. Se você está. Loadando. O EKS. Por exemplo. Esse nó. Ele já tem. Uma identidade. Que é. O AWS. Que só. É possível. Pegar. Esse documento. Se você. Tiver. Dentro. Desse nó. Então. A gente. Ele pega. Esse documento. E envia. O server. E o server. Ele não vai. Confiar. Beleza. Ele vai. Chamar. A EFI. Da AWS. Que vai. Verificar. Que esse documento. É verdade. Uma vez. Que ele. Consegue. Confirmar. Ele manda. Uma identidade. E uma vez. Que o agent. Tendo. A sua identidade. Ele consegue. Fazer. Todo o trabalho. Para garantir. As identidades. Então. Esse processo. Que eu expliquei. É um plugin. Que a gente. Que a gente. Que a gente. Nós. Eles precisam. Ser atestados. Nós. Do seu cluster. Do seu ambiente. Eles precisam. Ser atestados. Então. Esse é. Só um plugin. Que eu expliquei. Você tem vários. Você pode. Estar rodando. Na Google. Em várias coisas. Então. Você tem essa. Essa flexibilidade. Que vem. Com esse overhead. Muitas vezes. De implementar. E a ideia. Do. Da empresa. Do seu trabalho. Aí. O momento. Já vai. Isso. Opa. É. É uma. É uma. Startup. Como eu falei. E ela. Foi fundada. Pelo próprio. É. O carinho do vídeo. Que vocês viram. Que é o carinho desse livro aqui. Ele é um dos maintainers. Do. Do Spyder. E do Spyder. Também. Para os criadores. Desde o começo. Ele fundou essa empresa. Com. Com. Ele. Que. Que. É. O engenheiro da. ByteDance. Basicamente. Gerenciou. Do maior. Deploy. De Spyder. E a ideia. Da Spyder. É você. Como posso dizer assim. Criar um SaaS. Vai facilitar. Você. Legal. E isso. Acho que é um outro motivo. Assim. Pelo qual. O Spyder. Ele pode não estar sendo tão. Difundido aqui. No Brasil também. Porque as vezes. Você. Não tem. As vezes. A carga de pessoas. Ou a expertise. Necessária. Para você. Deployar. O Spyder. Porque você mesmo. Tem que. Deployar. E manter o Spyder. Que é um. Projeto open source. Então as vezes. Tem empresas também. Que elas. Tem requisitos. Por exemplo. De enterprise. Precisa de SLA. SLO. E você não tem isso. Com o projeto open source. Então a Spyder. Ela. A ideia da Spyder. É você fazer o que? Você. Em vez de levar dias. Para você ter. Ou dias ou meses. Para você ter. Um Spyder. Funcionando. E você ter. Todo o seu ambiente. De compliance. Com o Spiff. Você pode. Fazer em 5 minutos. Com uma linha de comando. Por exemplo. Usando o SAS. Massa. Massa. Então a ideia. Do Spyder. É você ter. Uma implementação. Do Spiff. E o maior Spyder. E a segunda. Que a gente. está criando. Que é a Spyder. Massa. Massa. Então é o Spiff Enterprise. É isso. Basicamente. Não. Muito legal. O pessoal da empresa. Eles costumam fazer essa analogia. Que o Spyder. Ele é. Ele é. Para o Spiff. Assim como. A Confluent. Cloud. É para o Cap. Cap. Mas. Você pode. Descolar. Massa. Massa. cara, muito legal, muito legal mesmo muito legal obrigado pelo seu tempo pra poder compartilhar isso tudo uma aula mesmo e eu vou tentar juntar esses links pra gente colocar aqui na descrição pra quem quiser saber mais e também seu contato aí pra quem quiser poder falar com você e poder saber um pouco mais pegar uma trilha das migalhas aí pra poder chegar mas eu queria aproveitar esse momento aqui que a gente encerrar mais ou menos de você poder deixar uma última dica, uma recomendação aí pra galera, esse é o momento recomendação no sentido de tudo que você quiser cara, aqui não tem filtro pode ser uma série? pode, por favor dicas, bom, de dicas cara, não sei, assim explorem o landscape da Cinset essa eu acho que é uma dica que pra mim foi muito valiosa que é muito interessante você ver como diferentes projetos funcionam pra mim é uma atividade que quase nem somente eu entro ali e conheço um projeto de novo isso é uma dica pra mim que me ajudou quando eu comecei a entrar na sala e quem me interessa é entrar na sala explore o ambiente explore os projetos não tem medo de perguntar em tantos canais recomendações eu queria recomendar uma série que eu assisti faz tempinho já era uma série nova não acertante tinha uma ruptura não sei se você chegou a assistir essa que série maravilhosa que série maravilhosa foi o que veio na minha mente eu tava ouvindo os outros que ficaria excelentinha esse lance de recomenda a série e acho que a alma explodiu na mente mesmo mais recentemente foi essa cara, essa série é muito boa mesmo nossa, tá louco eu tô ansioso por ter uma segunda temporada mas ao mesmo tempo não queria a primeira foi tão boa que você fica com um medinho tipo, vou lançar uma segunda e os caras tá, vai se piorar é, exatamente e se estragar cara pra mim eu assistia todo episódio esperando o momento do elevador pra aquele lance da câmera olha se você que tá ouvindo aqui nunca assistiu para agora para para agora esse episódio paga os nove reais lá da da Apple sei lá paga assiste vale a pena vale a pena é muito boa é muito boa é de explodir a cabeça mesmo literalmente os momentos que eu acho que eu não sei eu não sei que palavra eu gosto muito dessa palavra em inglês que é awkward que esses tem muito desses momentos na série cara é muito boa é muito boa é muito boa tá louco cara ótima dica e tem um quê de mistério por trás né cara é exato exato é uma série muito boa você tem tipo esse conceito da ruptura e eu não sei se é algum spoiler falar mas eu vou deixar para o pessoal ficar curioso e assistir mas tem um negócio meio misterioso da série que você fica se perguntando caramba o que será que está acontecendo aqui cara isso é muito legal cara é muito legal muito legal é vamos ver vamos ver se vai ter uma segunda temporada aí para a gente curtir tá bom pô Guilherme primeiramente muito obrigado pelo seu tempo muito obrigado por ter explicado tudo isso para a gente obrigado para você que ouviu a gente até aqui escuta nossos próximos episódios episódios antigos o Guilherme estava com a gente a gente conheceu ele lá na Cubicom eu conheci o Guilherme lá na Cubicom a gente estou falando das minhas outras personalidades aqui pessoal então eu conheci o Guilherme lá eu e todo mundo aqui dentro conhecemos o Guilherme lá na Cubicom e ele participou da nossa maratona escuta lá tem vários insights muito bons também lá a gente se vê no próximo episódio muito obrigado e até mais tchau e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti